Pastel do ganhador. Não, não, não. O ganhador é o Jean, pô. É, 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 vai cair, viado. Para, 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 para. Bom, galera, promessa é dívida. Pois é, vocês acompanharam no vídeo de ontem que eu basicamente fiz um concurso com os meus amigos de palavras de português de Portugal. Pra quem não sabe, eu morei 15 anos já em Portugal. Ou seja, eu morei, tipo, muito tempo da minha vida em Portugal. E eu também já falei pra vocês que em casa, na casa dos meus pais, quando eu tô na casa dos meus pais, a gente só conversa em português de Portugal. Porque o meu pai é português. Então, pra mim, isso acaba sendo comum, entendeu? Mas eu entendo que, tipo, pra vocês que, tipo, né, que são aqui do Brasil e às vezes não conhecem Portugal, eu sei que essas palavras podem parecer, tipo, mano, muito estranhas, entendeu? E eu ontem fiz um concurso pra ver quem que ia adivinhar o maior número de palavras de português de Portugal. E, cara, a gente teve uma disputa muito acirrada, teve muita gente que acertou algumas palavras, mas a gente teve um vencedor. Esse vencedor foi o Jean. E hoje eu tô aqui pra dar um presente pra ele, entendeu? Eu vim aqui na fábrica que meus pais trabalham e, ó, o que que o meu pai já tá fazendo? Pai, será que tem pastel de Belém? Eu acho assim que tem, só tem que encontrar, né? Tá, tá procurando aí, é isso? Então. Galera, o prêmio nada mais é do que uma caixa de pastéis de Belém, galera. Pra quem não sabe também, meus pais vendem pastéis de Belém, eles vendem alguns produtos portugueses. E desses produtos, eu considero que o melhor é o pastel de Belém, galera. É muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, eu já fiz vídeos aqui no canal levando comidas portuguesas pra amigos meus, entendeu? Achou, pai? Eita, nóis, deixa eu ver. Nossa senhora, galera, pra quem não conhece, esse aqui é o pastel de Belém. Mas eu já vou mostrar melhor, tipo, pra vocês. E uma coisa eu garanto, velho. É, tipo assim, mano, é o melhor doce português. Porque, basicamente, isso aqui é um doce. É um doce, né, pai? É um doce. Além do pastel de Belém, tem outros doces muito bons também, tipo, travesseiro de Sintra. Santa Clara. Santa Clara, exatamente. Tocinho de amado, Tocinho do Céu, salame de chocolate. Salame de chocolate é muito bom também. Mas, galera, esse daqui é o famoso pastel de Belém, mano. Ele é muito bom. Não é, tipo, um pastel de Belém comum, tá ligado? É massa folhada. Mano, eu não sei explicar. Eu sei que é muito bom. A receita pra isso aqui, a gente não pode passar. Não, é segredo. É segredo, exatamente. Mas a forma de fazer é o seguinte. A gente tem que colocar no forno, certo? Pra esquentar e daí ele fica no ponto, é isso? É. Show de bola. Então, isso aqui é meu, é? É isso aí. Pois é, galera. Nada é de graça. Nada é de graça. Isso aqui vai me sair caro, tá, galera? Não caro porque, tipo, seis pastel de Belém nem é assim tão caro, entendeu? Mas, mano, promessa é dívida. Eu tenho certeza, certeza que o Jean vai curtir demais. E se ele for gente boa, mano, ele vai dividir com os outros moleques da casa, tá ligado? Tipo, mano, ou não. Isso aí já vai depender dele, né, pai? Isso aí não depende de mim. Eu dividiria. Você não dividiria? Eu não. Hoje estamos aqui de jeta, galera. Trouxe meu pai aqui pra pegar os pastéis de Belém de jeta. Ai, meu Deus, tá vindo caminhão, pai. Segura pra mim, por favor. Segura. Ai, meu Deus, vou perder a porta. Deu boa. Basicamente é isso, ó. E eu agora tenho uma coisa legal pra mostrar pro meu pai, que meu pai já veio até buzina no meus ouvintes aqui. Meu carro tá só o cano. Ah, lindo. Tá legal, né, pai? Muito lindo. Ah, você adora essas coisas, né? Muito. Eu quero ter meu pai, ó. Se fosse bom, eu tinha vindo de fábrica. Pronto, se fosse bom, eu tinha... era original, tá ligado? Meu pai odeia barulho dos carros, tá ligado? Mas eu adoro, tá ligado? Esquece, galera. É o seguinte, agora a gente vai pra casa. Vamos lá arrumar um negocinho, forno e tal. E, mano, vamos ver se a galera vai gostar. Sujão e isso vai gostar. Então, fechou, mano. Daqui a pouco eu volto com vocês. Mano, tô aqui numa pastelaria agora, galera, que vocês não vão acreditar o que que tá acontecendo, ó. Tá vendo aquele forno ali? É onde estão os pastéis de Belém, mano. A gente em casa, a gente não tem forno, tá ligado? E pra você preparar os pastéis de Belém, você tem que ter forno, tá ligado? Não pode ser no micro-ondas, entendeu? Então, olha a cena, mano. Eu tive que vir aqui numa padaria, pastelaria, sei lá, tipo... Pão de queijo e confeitaria. Tá lá dentro lá os pastéis de Belém. Ele tem que ficar aqui fora aguardando os pastéis ficar prontos no forno pra eu poder depois levar pros moleque, tá ligado, mano? Olha a função que é só pra esquentar o negócio, mano. Ai, caramba, velho. Será que já tá pronto lá? Não sei se tá pronto ainda, velho. Acho que não. Vai dar mais ou menos em uns 10 minutos que eles têm que ficar no forno, tá ligado? Mas vai ficar top, mano. Vai ficar muito top, tá ligado? Tô aqui no meio da rua, aqui, só esperando os pastéis ficar prontos, mano. Olha que loucura, velho. E a padaria aqui, ó, tá cheia de gente. Tem gente comendo e tal. E eu tive que pedir esse favor pra mulher. E ela foi muito gente boa em ter, tipo, deixado eu esquentar, tá ligado? Então, muito obrigado por ter deixado isso que tá os pastéis, fechou? É nóis. Obrigado, tá? Desculpa, tá bom? Obrigado. Aqui, galera, conseguimos os pastéis, mano. Olha isso aqui, velho. Aí agora que eu vou ter que levar esses pastéis na rua, mano. Meu Deus do céu, tô ferrado. Galera, agora eu vou ter que ir até o carro a pé, tá ligado? Entrar no carro, esperar que não esfrie isso aqui e chegar em casa, tipo, tomara que esteja quente ainda, tá ligado? Senão não vai ficar tão bom. Vai ficar bom, mas não tão bom, tá ligado? Salve, 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 salve. Qual é a boa? Que porra é essa, viado? Gê. Entupiu. Não é papete, sabe o que vai acontecer? Caralho, tá todo mundo aqui, família? Ô, louco, família, família. E aí, ó, o pastel do ganhador, pai. O pastel do ganhador, não, não, o ganhador é o Jean, pô. É, vai cair, viado. Para, 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 caralho. Para, viado. Caralho, mano, bicho folgado, velho. Ô, mano, quem vai dar, viado, é pro Jean, mano. Jean, tô te dando aqui empreendedor. Tá pago, tá pago, tá? Parabéns por você ter acertado, tipo, mais palavras no concurso de quem acerta mais palavras em português de Portugal. Pô, Jean, tem seis pessoas aqui, né, Gê? Tem seis pessoas, Gê. Hoje, olha pra mim, caralho. Tem seis pessoas e tem seis passões de Belém, pai. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Comer o peixe. É, não, claro. Não. Mas você gosta de passões de Belém? Você gosta de passões de Belém? Viado, não, 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 que vai ser... Ô, viado. Deixa, por favor. Não, deixa ali, mano. Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali. Quem vai ter que falar é o Jean, tá ligado? Ô, viado, coloca ali, mano. Coloca ali, velho. Ele que... Ele... Ó, ele tá travado, mano. Ele tá travado. Não, agora é sério, Jean. Tá aí. Parabéns pelo presente. Agora é de você, mano. Agora é de você. Parabéns, você mereceu. Agora é o seguinte. Você vai dar pra todo mundo? Você vai dar pra mim? Vai, Zé. A pergunta é a seguinte. Você vai dar pra todo mundo? Mano, acho que com o Vini, com o morcego, com a Té. Ih, vai liberar um. Não, papo reto, papo reto. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, agora é sério. Ah, velho, eu juro por esse morcego que deu tudo na boca, mas volta tudo naquela porra ali. Volta no replay de jeito. É, ele colocou. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu quero todo mundo provando ao mesmo tempo. Pode comer? Pode, pode comer tudo. Porque ontem eu fui num lugar chique comer peixe, não podia comer a casca, eu comia a casca inteira de peixe. Aí eu comia a escamba. Aí eu comia a escamba de peixe. Caralho, meu Deus. Caralho, meu Deus. Tá, mas é o seguinte, mano. Você vai liberar um, tipo, um pastel de Belém pra cada um ou você vai ficar com todos? Tá bom. Vamos liberar? Então, beleza. Todo mundo pega um pastel de Belém. Vai, pra eu pegar, pra eu pegar vocês também. Pega um. Mano, eu quero todo mundo aqui enfileirado pra provar juntos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já mordeu? Então vai, todo mundo aqui, vai. Não gostou? Juro por Deus, não gostou? Então me dá o seu que eu vou comer. Eu não gostei. Você não gostou? Nossa, que cara, nada a ver, velho. É bom pra caralho, bagulho. É que era muita expectativa. O Biel falava isso a vida inteira, mano. Mas é bom pra caralho, não? Eu dei uma mordida parecendo que era uma bunda de um neném. Que é a bunda da minha avó. Tef, gostou? Gostei. Tá gostando? Bom. Mano, eu já tinha comido já. Eu já tinha comido já, né? Eu já comi, bolado. Bolado, curtiu? Tope. Bolado ou não? Muito top. Só você não curtiu, mano? Que mentiroso, velho. Você viu? Eu comi bom, gostou ou não? Bom. Mas nada a ver, velho. Eu tô nem aí, mano. Quem ganhou foi o Jean. Pra mim era tipo o Jean. Ele, ele que... Olha, pega o teu outro, hein? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ah, tá tudo pra barulho. Não, tá tudo pra barulho. Não, 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 não. Larga de ser nojento, parece uma puta. Eu juro, eu perco o tempo inteiro, na boca tirou, assim, esticou a mamá bolada. Bom, bom demais, velho. É muito bom. É muito bom, velho. Você deve tá pra caralho. Tá tudo manejou pra caralho. É? Hum. O canela é bom. Tá, sim. Hum, com canela é melhor ainda. Quando fui lá pra Portugal. É canela, né? Não, parece uma passinha. Da outra vez que eu trouxe, eu coloquei canela, né? Não, você nunca trouxe. Não, caralho. Pra vocês aí em casa lá, na casa de vocês lá. Eu coloquei canela, né? Não, gente foi aí, né? Não, tinha canela em casa e eu falei pra eu colocar isso, senão vocês não iam colocar. É. É um creme, 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 é um creme. Chama nata, é muito bom, velho. Hum, eu gostei pra caralho. Gostou ou não gostou? Papo reto. Gostei. O chilemo tá dando migué. Então por que você não come o resto? É o do biel. Não é, é o seu. É o do biel. É o seu. É o biel. É o seu. Olha lá, gente, então a clorinha da tepe que seria, ela tá com a clorinha comprida. Ai, verdade, tá sujo. Olha só, vai lá, vai lá, vai lá. Quer ver? Desimplope lá, cara. É, deixa eu ver. Eu tinha que ver o meu vasco já cagou, cumprido. Quero ver, quero ver, vai desimplope. Devagar. Eu tenho medo. Não, não. Eu não tô acreditando nisso, velho. Vai arrancar a orelha dela, fala. Olha, cara, devagar. Tem medo. Deixa o que ela vai. Ah, é gostoso, nem vou apertar. Não vai pegar pra você não pegar o cabelo, cara. Vai, Tef. Não vai. Vai. Vai ficar sem a orelha. Não vai. Vai. Vai ter que apertar, né? Eu peço que não vai pegar pra você não pegar o cabelo. Ah, galera, ó, cansei, velho. Gostaram do pastel? Bom pra caralho? Tamo junto? É nóis, mano. Tem que agradecer o Gianzinho. Agradeço lá o Gianzinho lá. Pô, mano, o Gianzinho acertou um monte de palavras, tá ligado? Pô, valeu, velho. Compreenda lá, Biel. Pô, meu Deus, o cara deu o lanche dele pra você, mano. Não acertou nada, esquece. Pois é, cara. Acho que todo mundo deu, foi o único que não acertou nada. Mas, mano, vão ter mais edições, vão ter mais edições. Vamos fazer em inglês aqui, vamos ver se vocês conseguem falar. Speak English. Eu amo você, bebê. Speak English. Speak English, mano. Ah, eu amo você. É o único que eu esqueci de falar, tá ligado? Mas agora, sério, bom pra caralho, né? É bom. Bom pra caralho. Tef? Será que eu amo esse resto dele? Tá tudo bapado. Ah, eu vou comer, velho. Se você não comer, eu vou comer. Você vai comer ou não vai comer? Vamos dividir, então. Então vai, vamos dividir. Curtiu? Você não curtiu muito, né? Você aqui, o pastel do Brasil. O pastel do Brasil? Não, galera. É o seguinte, gostos são gostos, tá ligado? Tipo assim, tem gente que prefere mais os pastéis daqui e tem gente que prefere mais os pastéis de lá. Na verdade, pra mim é tudo bom. Eu, tipo assim, como de tudo, tá ligado? Então, mano. De pastel de Belém não. Existem outros... Mano, né? Não, existem outros... Eu achei que era um pastel... Excelente. É uma bolinha. É? Bolinha não. Bolinha pão. É bolinha pão? Aê, você já tá saindo mesmo. É uma esfera, velho. É uma esfera com... É uma expectativa. Eu achei que esse pastel de Belém com queijo e o caralho... Mas queijo, mano? É um bagulhinho doce, velho. É um pastel pastel, né? Galera, vocês tão vendo, né, mano? É que, na verdade, é o seguinte. Aqui no Brasil, o pastel, ele é salgado. Tipo, existe pastel doce, né? Mas eles colocam chocolate parado, tá ligado? Mas o pastel, em geral, 90% ele é salgado. Então, acho que talvez por isso que você pensou que o bagulho fosse salgado. É porque eu nunca vi o pastel de Belém na minha frente. Então, eu achei que era só o pastel lá de Belém. Não. Não, não, não. Mas é bom pra caramba, velho. É bom pra caramba. Você nasceu sabendo o que era pastel de Belém? Olha lá, galera. Pê, eu sou um português de galho, eu sei que é pastel de Belém. Cara, tá falando bem, gente. Galera, mas é isso, mano. Esse aqui foi o vídeo. Lembrando que vão ter outras edições desses testes aí. E os prêmios vão ser diferentes, então, tá ligado? Vocês têm que ficar espertos, mano. De volta e meia vai ter um testezinho aí. Vou começar a estudar, Pê. Vai começar a estudar? Pô, eu livo em português. Então, fechou. Vou ganhar de novo os testes. O diazinho matou. Todo mundo, galera. Se você gostou, deixa o like. O canal da galera vai estar aqui na descrição. Pô, Pê, mas o próximo prêmio pode ser um autógrafo do Cristina Final? Mano, que cara chato, velho. Vai ser um autógrafo do Pelé, tá ligado? O próximo prêmio. Pelé é que eu saio. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo, um abraço. Viu! Vai! Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.